Portanto, tenho aqui que começar por criar uma grelha para colocar as cotações dos testes ou de um trabalho qualquer. O que é que você precisa aqui assim? Vou precisar aqui da pergunta, não é? Depois, precisamente, que é da cotação. Ora bem, mas o que é que é preciso? Então, aqui ao lado de posto da cotação, vou colocar o nome dos alheios, tá? E aqui assim, vou colocar o que é o número. Número 1, número 2, por aí fora, 1, 2, 3... Ok, eu vou tentar fazer esta grelha para um total de 30 alheios, vou fazer a mais. Ok, agora ao invés de eu estar a escrever tudo manualmente, aqui, 1, 2, 3, 4, manualmente, não é? Pronto, o que é que eu faço? Basta colocar aqui, 1, 2, 3... E agora, aqui assim, no cotação inferior direito, eu vou arrastar isto para baixo. É muito mais rápido. Então, vamos ver ali, 22, 23, 24, ok? 30. Pronto, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Vamos supor que, eu aqui, se eu tinha posto o número 1, tá? O número 1. Ora bem, vou arrastar aqui o número 1, vamos ver o que acontece. Pá, mantém-se sempre aqui o número 1. Tá percebido? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso, pelo menos, colocar uns 2 ou 3 elementos para que o programa o Excel reconheça, que ao puxar aqui esta caixinha, né? Que há aqui uma sequência regular. E, então, ela automaticamente vai aumentar aqui, até aqui o 30. Tá? Está percebido? Portanto, aqui, leva o quê? Leva o, portanto, esse é o número dos alheios. Ora bem, mais o que é que eu preciso de fazer aqui assim? Portanto, aqui, vai levar aqui as perguntas. Portanto, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, não é? E aqui, depois, vai vir a cotação. Depois, vai precisar aqui de quê? Vai precisar aqui do total. Pronto, este total é o quê? Este total é a soma das cotações de cada pergunta. Aqui, nesta parte, isto tem que dar um total de 100%. Porque o texto está cotado para 100%. Ora bem, como é que eu faço aqui a soma? É a saídas. Portanto, há várias formas de fazer isso. Mas, aquela que eu faço é a seguinte. Eu coloco aqui, portanto, igual. Depois, eu escrevo aqui soma. Depois, eu escrevo a soma, quer com letra maiúscula, quer com letra minúscula. Então, faz. Depois, vou abrir parênteses. E vou selecionar aquelas células que eu quero fazer a soma. Portanto, eu quero, então, somar aqui a cotação da pergunta. Então, vou arrastar a cotação da pergunta 2 e a cotação da pergunta 3. Ok? E quando ia terminar, vou fechar parênteses. Ok? Enter. Tá? Portanto, aqui dá a ver porquê? Porque eu não tenho aqui qualquer valor na cotação destas 3 perguntas. Por exemplo, vamos ver que esta vale 20 pontos. Portanto, esta que está aqui, 25 pontos. Esta que está aqui, mais, por exemplo, 10 pontos. Ok? Então, eu tenho aqui um total de 55 pontos. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou construir aqui. Vou embelezar mais isto. Tá? Aqui está. Seleciono aquela parte que eu quero embelezar, que eu quero criar linhas. Estão a ver aqui esta parte, os limites. Portanto, vou escolher aqui mais limites. Ok? Mais limites. Seleciono aqui a linha, o estilo da linha que eu quero. Que aparece na minha grelha. E, portanto, as linhas de meio. Quando eu seleciono aqui, esta parte aqui de meio, estou acrescentando o quê? Estou acrescentando o quê? Estou acrescentando de linhas apenas aqui, 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 aqui. Está ok? No meio. No meio, no centro da tabela. Ok, na extremidade, eu vou querer uma linha mais espessa. Quero uma linha mais espessa. Então, o que é que eu vou fazer? Vou selecionar aqui esta linha um pouco mais grossa, não é? Onde é que é que venha aqui para o cenho. Portanto, eu aqui, estou a definir o tipo de linha na extremidade da minha tabela. Ok? E agora eu tenho aqui, estão a ver aqui esta parte, ainda. As linhas horizontais, daqui até aqui. Ainda não defini isto. Estão a ver? Epá, eu não quero esta linha aqui, eu só quero uma linha mais fina. Então, selecione aqui esta linha mais fina. E clique aqui em cima. Ok. Pronto. E já está. Agora... Assim, um teste não tem apenas 3 perguntas, não é? Tem muitas mais perguntas. Vamos supor que eu quero um total de 30 perguntas. O que é que eu vou fazer? Portanto, eu vou chegar aqui. Selecione esta parte. Ok? Depois, clico no botão direito do rato. E vou escolher esta opção, inserir. Ok? E automaticamente, ela insere-me aqui mais uma coluna. Pronto. Ok. Agora, é assim. Tenho aqui, um, dois, três, quatro colunas. Eu vou adotar o mesmo procedimento. Ao invés de inserir uma. Eu vou inserir uma. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok. Depois eu vou adotar o mesmo procedimento. Ao invés de inserir uma. Eu vou inserir. Cinco colunas. De uma sua vez. Pronto. E aqui, já tem dez colunas. Tá? Vou selecionar agora, para passar mais rápido. Aqui, estas dez colunas. Dez. Inserir. Vinte colunas. Que eu tenho agora. Vou fazer mais o que? Inserir. Tenho aqui um total de trinta. Colunas. Que é para as trinta perguntas. Pronto. Depois vocês. Agora depende do teste. Pode ter as linhas. Pode ter. Pronto. Mas. Então o que é que eu vou fazer? Agora. Quero tentar perguntas. Tá? Uma. Duas. Pronto. Para não fazer tudo manualmente. Mais uma vez. Ponho um, dois. E vou arrastar. Há certas expressões do Excel. Que vocês têm que pôr. Pelo menos aqui. Um, dois, três. Para ele perceber. Para que o Excel perceba. Que tem uma sequência. Que há uma sequência. Pronto. Aqui está. Estão as trinta perguntas. Tá? Agora é assim. Mais. Portanto. Vou diminuir aqui. A largura. Do número dos alunos. Portanto. Aqui é assim. Isto é para o número. Veio que eu cortava o número aqui debaixo. Vou aumentar aqui. Esta. Cleaner. Pronto. Isto é para o número. Pronto. Agora. Isto que está aqui. A parte de atuação. E das perguntas. Pronto. Essas colinas. Estão. Muito largas. Não é? Portanto. Tem a ver. De tornar isto um pouco. De diminuir aqui. Esta. Esta. A largura. O que é que eu vou fazer? Vou selecionar todas elas. Aqui está o trinta. E agora. O que é que eu faço? Basta me arrastar aqui uma. A largura de uma coluna. Não é? Que automaticamente. Todas as. Colunas que foram selecionadas. Não é? Também. Ficam com a mesma. Largura. Ponto. Aqui está. Agora. Normalmente. Nós colocamos isto o que? Colocamos isto aqui um pouco. Sombrioso. Não é? Ponto. Eu vou colocar aqui um 60. Deve. Alterar esta linha. Que está aqui. Assim. Agora. Reparem-se. Eu selecionei. Estas duas linhas. E eu quero alterar. Esta linha que está aqui. Embaixo. Não é? Portanto. Que corresponde a isto. Que está aqui. Assim. Portanto. Eu quero retornar. Pronto. Seleciono aqui. Esta linha. Não é? E clico aqui. Assim. Para alterar-se. Pronto. Vou colocar aqui. Alterar-se. Pronto. Aqui está. Ok. Está a ver? Alterar isto. Mais o que é que eu quero? Mais o que é que eu quero? Mais o que é que eu quero fazer aqui a 100. Pronto. Eu tenho aqui um total. Ah. Mais. É 100. E quando eu adicionei. Ah. Estas colinas. Eu agora tenho que. Actualizar aqui. A minha fórmula. Porquê? Porque. Pronto. Vamos por que eu tenho aqui. Que esta pergunta vale 2 pontos. Está a ver? Continuo aqui com 55. Esta pergunta vale, por exemplo, 5 pontos. Continuo aqui também com 5 pontos. Ok. Continuo aqui também com 55. Portanto. Esta fórmula. Apenas está a somar. A cotação das perguntas. 26, 27, 28, 29 e 30. Então o que é que eu tenho que fazer? Estão a ver aqui. Tá. Ev. Arrastar. Até aqui a pergunta 1. Sabe que. Portanto. Em cima. Sabe que. Eu. Inserir. Ah. Linhas. E. E. Se. E. E. Se. Vai sempre. Verificar. Ah. Se. As fórmulas. Estão completas ou não. Tá. Se abrangem. No fundo. Se abrangem. As colunas que eu adicionei. E que eu quero somar. Pronto. Neste caso está. E agora. O que é que eu vou fazer? Ah. Eu quero somar aqui a cotação. Pronto. Isto aqui vai ser o que? O. Aluno 1. Aluno 1. Aqui o. Aluno 2. Ok. Aluno 3. Pronto. Vamos ver se. Pronto. A ver que ele está ali. Aluno 7. Aluno 19. Aluno 8. Aluno 8. Agora. Reparem-se para isto. Eu. Passe. Aqui. Estas primeiras. Células. Até aqui abós. E. Desfermente. Esta parte que está aqui a cima. Tá. O que é que eu posso fazer? Esta linha. Estão a ver. Pronto. O que é que eu posso fazer? Repetir este procedimento. Pronto. Eu posso. Baixar isto até aqui abós. Eu costumo fazer sempre isto. Depois aqui neste botão, opções de preenchimento automático. O que é que eu vou escolher aqui assim? Eu vou escolher aqui assim, preencher sem formatação. Porquê? O que é preencher sem formatação? Para não estar preenchendo com as fórmulas, a formatação, as linhas, a cor, o preenchimento. Aí não copia. Ora bem, mas o que é que eu tenho que dizer-vos aqui assim, nesta parte? Ah, pronto, vamos porque, vou colocar aqui valores. Isto aqui vale também, por exemplo, 3 pontos. Isto é aleator, isto faz aleator. Portanto, tenho aqui, então, estas perguntas com o áudio total de... Ah, ainda falta aqui mais. Portanto, tenho aqui então, estas perguntas com o áudio total de... 100 pontos, não é? Agora, vamos depor que vocês... Ah pá, aqui assim... Ahm... Isto é muito pequeno, não é? Pronto, vamos depor que estes valores são muito pequenos. São muito pequeninhos. E que vocês têm dificuldades em ver estes valores. O que é que eu posso fazer? Então, eu vou ver aqui ao cote inferior direito. Eu vou aumentar o tamanho, o zoom. O que é muito mais fácil para se trabalhar e ver os números. No entanto, isto levanta aqui um problema. Que é o qual... Portanto, vamos porque estou a dar a votação às perguntas... 27, 28, 29 e 30. Portanto, eu aqui assim não sei quais são os alunos com os quais estou a trabalhar. Então, aqui assim, estou completamente perdido. Eu nem sei as perguntas. Portanto, esta célula que está aqui assim, a pergunta corresponde, não é? Nem eu sei a que além da questão de trabalhar. Agora bem, como é que eu vou conseguir continuar este problema? Portanto, eu vou utilizar a opção fixar painéis. Fixar painéis. Então, o que é isto de fixar painéis? Fixar painéis consiste em fazer com que algumas células ou algumas linhas ou uma parte da tabela fique sempre apresentável. Ou seja, que ela esteja sempre a aparecer. Ok, então o que é que apareça sempre? O que é que apareçam então estas duas linhas daqui de cima? Correspondentes... Estas duas linhas daqui de cima correspondentes à pergunta e à cotação. Estas duas colinas que estão aqui assim correspondentes ao número e ao número dos alunos. Então, eu devo clicar aqui assim. Tá? E... Portanto, e ver agora aonde? Aqui a ver. Depois, vê aqui esta opção. Fixar painéis. E vou clicar aqui. Fixar painéis. Portanto, o que é que diz aqui? Manter linhas e colinas visíveis. Enquanto o resto da folha de cálculo se desloca com base na seleção atual. Portanto... Ok. E agora, vamos supor o que é que eu quero cotar. Que estou a corrigir o teste do aluno 20. Estão a ver? Estão a ver? Os outros alunos de cima desapareceram. Não é? Mas... Aquela parte de cima que é... Aquelas duas linhas respondentes à pergunta e à cotação estão sempre visíveis. E vamos supor que eu aqui estou também a dar a cotação às perguntas 27. Estão a ver? Estão vendo aqui a pergunta 27. Tá? O aluno 20. Portanto, a E100. E apenas vai desaparecer aquilo que não me interessa. Tá? Ora bem. O que é que falta mais aqui a 100? Portanto, eu sei que está aqui a fórmula. E agora, por exemplo, aqui vamos supor o aluno 1, 3 pontos. Portanto, a minha tabela ainda não está a somar a cotação correspondente às questões do aluno 1. 3... Portanto, aqui 4, 5... Ok. O que é que eu vou fazer agora? Então, aqui a 100, esta fórmula, eu quero que esta fórmula, né? Que é a soma, apareça aqui, faça a soma para todos os alunos. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui a 100 e vou arrastar para baixo. Ok. Chego aqui a 100 e deixo. Estão a ver aqui 0 a 0. Ok. Agora, o que é que alterou? Alterou aqui também a linha. Não quero que me alterne aqui a linha. O que é que eu vou fazer para que... Quando é que eu quero copiar apenas as fórmulas e não a linha, o que é que eu faço? Portanto, depois de puxar, venho aqui assim novamente e vou escolher esta opção, preencher-se a formatação. Tá? Agora, posso centrar isto, que está aqui a 100. Passo, centrar, centrito e tal. Aqui também, tá? Vou colocar aqui, mais, tirar aqui esta linha, mais limites. Quero que esta linha aqui, correspondente a esta, fique mais espessa. Portanto, seleciono aqui esta e clico aqui. Ok. Pronto. Neste momento, eu fui copiar a cotação de um teste que eu fiz no ano passado. Portanto, o teste tinha cerca de três perguntas e já tenho aqui as cotações. Ora bem. Por exemplo, aqui assim. Epá, eu... Por vezes isso pode acontecer. Inadvertidamente, a pergunta três. Portanto, a pergunta três tinha uma cotação máxima de oito pontos, né? Vamos supor que, inadvertidamente, eu colocava aqui nove pontos. Epá, eu não me percebia e nove pontos. Como é que eu posso programar aqui o Excel para que ele detecte este erro? Ora bem. O que é que eu vou fazer? Aqui nesta primeira célula, eu vou aqui, clico aqui nesta primeira, seleciono a primeira célula, eu vou aqui a formatação condicional. Depois, eu vou aqui esta parte, realçar, regras de células, maior que. Tá? Depois, maior que, formatar células, maior que. Maior que, pronto. Eu quero que a minha célula compare o seu valor com o valor que está aqui em cima nesta outra célula. Ok. Agora, ao selecionar esta célula que está aqui assim, aparecem aqui estes dois cifrões. Tá? Ora bem. O que é que eu faço nesta situação? Nesta situação, eu vou tirar o primeiro cifrão. Tá? Seleciono aqui a 100 e depois tiro. Ok. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar, aqui, esta célula, até aqui à direita. 10. Depois, faço aqui a 100. Os valores desapareceram todos. E agora, o que é que eu faço aqui a 100? Preencher só com a fermentação. Porque, o que é que eu quero, realmente, aqui a 100 é a fermentação. Ok. Depois, eu quero que, isto... Eu quero com que todas as células da cifra tenham esta fermentação. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou puxar até aqui a voz. Mais uma vez. Portanto, vou ver, alterar aqui os valores todos. Eu não quero isso. Preencher só com a fermentação. Aí, pronto. E então, este está aqui, 9 pontos. O que é que isso significa? Significa que, epá, eu dei mais pontos a esta questão, desta linha, do que devia. Porque, e se fosse só 8 pontos? Não é aqui? E se fosse aqui, apenas 8 pontos. 8 pontos. Agora, já estava correto. Vamos supor que, aqui, eu tinha... Portanto, esta pergunta vale o quê? 7 pontos. Não é a pergunta 3. Portanto, estão a ver aqui, 4. Não tem problema. 5. Não tem problema. 6. Não tem problema. 7. Também não. 8. Epá, e milho de cubo. Por quê? Porque, a pergunta 3, tem no máximo, 7 pontos. Ok. Ainda penso que isto, também, é uma boa ajuda. Ah, e agora? Portanto, é assim, equipei aqui a fermentação, e agora eu tenho que alterar aqui esta parte. Não é? Aqui aos limites, mais limites, seleciono, pronto, já está. Agora, é assim, por exemplo, aqui neste caso, a minha tabela, portanto, tem aqui muitas células em branco, muitas colinas em branco. O que é que eu vou fazer? Epá, se faço aqui até o número 3. Vamos supor que vocês depois querem imprimir, não é? Olhem-se, vou fechar, imprimir. Epá, isto vai sair daqui para fora. Não é? Então, o que é que eu posso fazer? Estas linhas que estão, estas linhas que estão aqui assim, que não interessam, vocês têm que certificar que elas estão vazias. Vocês podem simplesmente fazer assim. Seleciono to e ocupe isto. Ok? Depois, mexer, imprimir, imprimir, pronto. Posso agora alterar aqui as margens. Orientação, ainda quero aqui a orientação vertical, mas tem horizontal. Pronto, agora posso centrar aqui isto. Posso puxar para mais para baixo. Pronto, e quando eu imprimir, ela vai sair, então, assim. Agora, vamos supor, portanto, eu agora vou alterar aqui este nome, não é? Quero que isto seja o quê? Test. Vamos supor que, agora, eu quero o quê? A mesma, para não estar outra vez, aqui, a fazer tudo o mesmo procedimento para o teste número 2, o que é que eu vou fazer? Portanto, eu chego aqui a 100, seleciono esta parte com o botão direito, e depois faço o quê? Aqui. Ora bem, onde aqui está? Me ver o que piar. Me ver o que piar, e eu quero. Me ver o que piar, criar uma copia, não é? Ok. Portanto, automaticamente, estou a ver. Está aqui já. Tudo exatamente igual. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Apenas, melhor aqui. Este aqui é o teste número 2. O teste, não posso esquecer, é de quê? É de, aqui, o extraar, para ver todas as cenas, para confirmar se realmente elas estão preenchidas ou não. E depois, a cotação do segundo teste não vai ser igual ao do primeiro teste. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Seleciono aqui com o botão direito, me ver o que piar, criar uma copia. Pronto. E já está. Para isso, é assim que eu prefiro e mestre o botão. Pronto. Fica aqui tudo por ordem. Depois eu posso alterar aqui a ordem. Vamos ver. Basta só arrastar. É, vamos ver. Tão aqui não se dizeste. Tchau. Tchau. Obrigado.